Um dataminer teve acesso aos requisitos que a Valve enviou pros jogadores profissionais sobre os adesivos das assinaturas. Como a gente já sabe, todo major tem os adesivos dos times e também os adesivos das assinaturas dos jogadores que estão no campeonato. No CSGO, a Valve já tinha adotado uma postura bem rígida na hora de reprovar alguns adesivos. Por exemplo, esse daí do Skulls pro Major de Paris em 2023. Deu pra ver que ele ficou muito maneiro, mas de acordo com a Valve, acabou quebrando os requisitos e por isso não rolou. No final, esse foi o adesivo do Skulls que entrou pro jogo. Agora, o ponto é, pra esse primeiro Major de CS2, a Valve aumentou ainda mais sua rigidez. Aparentemente, ela tá reprovando tudo, cara. Diversos jogadores já tão mostrando seus adesivos que foram negados. Eu peguei alguns e vou mostrar pra vocês. Além disso, a gente também vai dar uma olhada nos requisitos estabelecidos pela Valve pra gente poder entender também o que o Pro Player precisa fazer. O conteúdo tá maneirinho, completinho, então só vem comigo. Muitas pessoas ainda desconhecem que é sim possível trocar uma skin que já enjoou com apenas 3 cliques. 1, 2, 3, acabou. O Skinsmonkey é o melhor site automatizado de trocas. Entrando pelo meu link na descrição, você ainda pode ganhar até 5 dólares de graça. Basta clicar na sua foto de perfil, reivindicar bônus e digitar o cupom Polix. As opções de skins são inúmeras, então é só começar a trocar num site que oferece rapidez, confiança e eficiência num só lugar. Skinsmonkey, link na descrição. Vamos lá então, mano. O dataminer que teve acesso a esses requisitos que a Valve enviou pros jogadores profissionais foi o TourCS. Mas como base aqui pro vídeo, eu vou estar usando a matéria da Dust2 que já tá tudo traduzido ali bonitinho. A Valve falou o seguinte pros jogadores. Pegue um papel em branco, um marcador preto e faça seu autógrafo. Tire uma foto e mande pra gente. Fácil. E aqui tão os requisitos, as regras, né, separadas em tópicos. O autógrafo deve parecer com o mesmo que você assina no mousepad de um fã. Não deve levar mais de 5 a 10 segundos pra você produzir. Se levar mais que isso, é complicado. Ele deve ser escrito por você e não por outra pessoa. Está tudo bem se seu autógrafo não está incrível, desde que seja seu. Se alguém produziu seu autógrafo pra você, nós talvez neguemos. Aqui eu vou abrir um espaço pra falar que eu achei fofinho a atitude da Valve, tá? Tudo bem se seu autógrafo não tá incrível, desde que seja seu. Achei a mensagem linda, inclusive a gente pode levar pra vida. Tá ligado? Se você é feio, o importante é que você é você. Agora, esse requisito que a Valve colocou sobre um terceiro. Produzir o adesivo de um determinado jogador é extremamente pertinente. Afinal, diversos jogadores profissionais estavam contratando designers ou desenhistas pra produzirem a sua assinatura. Se eu acho isso maneiro ou não, eu vou deixar mais pra frente do vídeo, beleza? Vamos primeiro se atentar aqui às regras. Indo pro próximo tópico. Esses elementos no autógrafo podem fazer com que a solicitação seja rejeitada. Arte gerada por computador, fontes, letras ou desenhos extremamente complicados. Feitos à mão ou no computador. Qualquer coisa que não seja reproduzida razoavelmente à mão em 5 a 10 segundos. Ou seja, tá proibido uma imagem muito ornamentada. Então, acredito eu que, por exemplo, esse adesivo aqui, hoje em dia, não seria aprovado. Afinal, ó, tem toda uma imagem aqui ornamentada, tá ligado? A mesma coisa essa assinatura super maneira do Woody. Tudo bem que esses dois exemplos que eu dei passam a ideia de que, realmente, a assinatura foi feita à mão, cara. Não tá com aquela estética de que foi desenhado num computador e tudo mais, não. Mas, já já, eu vou te mostrar uma parada que mostra, né, o porquê que eu tô achando que esses adesivos não seriam aprovados hoje em dia. Bom, agora que a gente já viu as regras, cara, vamos ver alguns adesivos que foram negados pela Val. Alguns jogadores profissionais receberam o não da desenvolvedora e divulgaram os adesivos que foram negados por ela, já que não iam ser utilizados mais, então eles foram lá e divulgaram. O primeiro é esse do Lato, cara, meu amigo. Que negócio lindo, cara. O disparo ali cortando a letra A e fazendo o T, né? O T não, os T's. Realmente, não tem como negar que essa imagem parece que, tipo assim, foi feita no computador, tá ligado? Não parece uma assinatura feita à mão. Mas aí o Lato mesmo desenhou essa imagem no caderno. Ficou realmente muito legal. O negócio tá lindo, mas talvez a Valve tenha reprovado por cair naquela regrinha, né, de imagem muito ornamentada. É uma pena, cara. Outro adesivo negado foi o do JL da Navi. A assinatura dele seria essa daí, completamente genial. O município dele é só um J e um L. Ele fez um J ali no começo, mas o J já vai, ó, fazendo uma curva e se tornando um L ali no final. Daí ele usou esse formato que as duas letras geraram pra fazer um bonequinho no meio. Bem fofinho, inclusive. Esse do Ren, que joga pela Face, também foi negado. Ficou totalmente diferenciado, muito bonito, mas é aquilo, tá ligado? Realmente não parece uma assinatura que ele faria no mousepad, sacou? Agora que tanto do Ren quanto do JL foram feitos por um designer. O designer muito criativo e talentoso foi o Jingo. Ele mesmo, inclusive, publicou, né, que esses adesivos foram negados. O Bumble e o Hobbit, que jogam pela Cloud9, também tiveram seus adesivos negados. O Bumble, ela fez algo bem trabalhado, né, cara? Realmente parece uma imagem gerada por computador, não parece uma assinatura, como a Valve tá pedindo. O nome dele tá completamente detalhado e tá bem legal até, né? Tá bem bonito. Já a do Hobbit é um pouco mais simples, não tem tanto detalhe, mas já passa aquela vibe de imagem ornamentada, tá ligado? Só que, pô, que é isso, cara? A do Hobbit não tem nada de mais. Dá pra fazer isso aqui, cara, uma assinatura. Tudo bem que, sei lá, eu acho que a fonte é meio gordinha, tá ligado? A Valve, não sei o que a Valve tá querendo, cara. Agora, lembra que eu falei que, na minha opinião, os adesivos do Woody e também do Cajun seriam negados hoje em dia? Eu falei isso pelo seguinte, ó. O NoWayzão, que vai jogar o Major Pela Imperial, tuitou assim. Rapaziada, alguma ideia pro meu sticker? A Valve tá taxando é tudo. Eu queria algo criativo, mas, ao mesmo tempo, algo simples, saca? Cadê as ideias aí? Aí, o Jingle deu essa ideia que eu achei completamente genial, tá ligado? O bonequinho ali fazendo o Mook, sendo que o W do NoWayzão seria as pernas do boneco. E, pô, cara, dá pro NoWayzão fazer uma assinatura dessa, tá ligado? Em 10 segundos, não tem nada muito ornamentado aqui. O bonequinho é simples, as letras são simples. Daí, pensando nisso, eu fiz até um tweet. NoWayzão, faz esse, por favor. Mas, se você ficou animado com a ideia assim como eu, pode ficar desanimado já. NoWayzão respondeu meu tweet falando o seguinte. A Valve tá taxando até se colocar um risco no nick. Desenhar, então, kkkkkkkk. F total, Valvezinha. Ou seja, cara, ele deu a entender que esse adesivo aí do boneco, mesmo que simples, não seria aprovado. Dando aqui a minha opinião de quem nunca vai jogar o mesmo, na minha concepção, é muito mais legal a Valve ser menos rígida, dando mais liberdade pros jogadores fazerem suas assinaturas. Mas eu também acho compreensível o que a Valve tá querendo fazer. A gente realmente tem visto algumas ideias aí de assinaturas muito trabalhadas. Meio que usando o nome de um jogador pra fazer um adesivo próprio ali de um desenho, sacou? Como se fosse um adesivo de alguma coleção do CS2 que não fosse a do mesmo. Ou seja, como consequência disso, o adesivo acaba virando mais sobre o desenho que o jogador quis fazer, quis passar no seu adesivo, do que sobre o próprio jogador, entendeu? A ideia da Valve é realmente ter, tipo, a assinatura do jogador digitalizada ali. Ela quer usar a palavra assinatura de forma bem literal. Como eu disse, eu acho que é compreensível. Porém, eu acho que tem que haver um equilíbrio ali entre rigidez e liberdade. Não pode vir a bagunça, mas ao mesmo tempo tem que ter uma certa flexibilidade ali. Senão também o bagulho fica muito sem graça e repetitivo. Por exemplo, esse daí do No Way, eu não vejo motivo pra ser negado. Tá dentro de todos os critérios ali que a Valve estabeleceu. Agora que, tipo assim, se um jogador profissional participa de mais de um meijo e ele fica repetindo ali a mesma assinatura, acaba ficando algo monótono e repetitivo. Não que seja ruim, é direito do jogador se ele quiser manter a assinatura dele mesmo. Mas, por exemplo, ter assinaturas diferentes do Fallen é algo maneiro. Por exemplo, nesse aqui de Boston 2018, o Fallen fez aqui, ó, uma referência ao Bad Fallen, tá ligado? A carinha aqui do boneco usando óculos e tudo mais. Então era algo que tava acontecendo naquele momento que ele decidiu referenciar nesse adesivo aqui específico. No do Mejo Rio, a assinatura já é outra. Ele botou só Fallen e uma carinha feliz. Ah lá. Outro exemplo, o adesivo que o Arte fez pro Mejo do Rio é temático. O T faz referência ao Cristo Redentor, enquanto o A e o R fazem referência ao Pão de Açúcar. Já no de Paris, a brincadeira foi outra. Ele decidiu usar o T pra fazer a carinha de um cachorro. A linguinha do cachorro, a boca, o nariz, ó, o focinho, o olho. Então esse é o meu ponto. Assim eu acho legal, porque, tipo assim, tem aquela estética, né, de coisa que foi escrita à mão mesmo, nada muito complexo. Mas existe uma brecha ali pra ser criativo, pra mudar, pra fazer algo diferente, entendeu? Algo que tudo indica, a Vavo não tá querendo muita coisa diferente, não. Mas a gente só vai ter a noção certa quando os adesivos saírem. Inclusive pode sair hoje, cara, no dia que eu tô postando esse vídeo. Agora a contagem regressiva pode sair a qualquer momento. Vocês devem imaginar que eu mal posso esperar, tá ligado, pra fazer os vídeos aqui sobre a atualização, Picking Challenge, mostrando os adesivos, abrindo cápsula, não tirando nada. Então já aproveita pra lembrar, confere se você tá inscrito pra não perder nenhum conteúdo relacionado ao primeiro Major de CS2. Vai ter muita coisa aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, porque ajuda pra caramba. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.